200 motivos para você ver a cultura setembro de cara nova tem faixa prime time tem novidade na sua casa com a nossa nova programação tem os clássicos roda e provoca tem 200 anos tem a nova dramaturgia na cultura independências aqui tem ciência arte tem retratos de um presidente tem esporte vem aí nova temporada europa league fórmula indy tem música e tem você em setembro a gente vai sim exaltar a arte a cultura aqui tem cultura